Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo o assunto dinâmica. Então, essa questão de dinâmica, ela diz o seguinte, é uma questão que caiu na SpaceX, aí fala o seguinte, uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sob uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme desenha baixo. Quando o elevador está acelerado para cima, com uma aceleração constante de intensidade, 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor d. Então, a pergunta dele é bem simples, ele quer saber o seguinte, quando o elevador começa a subir, existe uma balança embaixo e a pessoa está em cima, ele quer saber qual é a indicação da balança quando o elevador começa a subir. É isso que ele quer saber, tá? Aí ele me deu aqui a intensidade da aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, anotando aqui os dados, ele me deu a massa, 80 kg, e ele me deu a aceleração do elevador. Então, vamos anotar aqui essas informações. Então, olha só, a massa, 80 kg, e a aceleração, 2 m por segundo ao quadrado. E o elevador está subindo. Então, vamos representar as forças que agem sobre esse corpo. Então, aqui eu tenho uma pessoa, essa pessoa tem uma força que puxa, puxa ele para baixo, que é a força peso, onde nós sabemos que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. E quando essa pessoa aqui, ela pressiona a balança, a balança reage sobre ela com uma força para cima, que nós chamamos de força normal. É a força de compressão, né? Ela comprime a balança, a balança reage com essa força normal. Então, quando ele pergunta qual é a indicação na balança, na verdade, ele quer saber qual é a força normal. É isso que ele está querendo saber. Força de compressão é a força que mede a balança, tá? Ali o valor indicado na balança. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton afirma que toda a força resultante que age em um corpo ou em um sistema é igual à massa vezes a aceleração desse sistema. E aqui a força resultante, no nosso caso aqui, nós temos apenas duas forças, que é a força normal para cima, acompanhando o sentido de subida, menos a força que está no sentido contrário, que é a força peso. Isso é igual à massa vezes a aceleração. Então, normal menos o peso, nós sabemos que é massa vezes gravidade, é igual à massa vezes a aceleração. Como eu quero descobrir a normal, então, quem está desse lado aqui vai ter que passar para o outro. E aí nós temos, do outro lado, massa vezes a aceleração, e estava menos mg, passa mais mg. Então, a normal é igual... Como aqui nós temos massa repetindo em dois termos da equação, nós podemos colocar em evidência, e aí sobra a aceleração nesse primeiro termo e gravidade no segundo termo. Dessa forma, a normal vai ser a massa que ele me deu, que é 80, vezes a aceleração, que é 2, e a gravidade que ele deu na questão, que é 10. Então, essa normal é igual a 80, que multiplica 2 mais 10 vai dar 12, logo, 80 vezes 12 vai dar 960 newtons. Então, essa é a resposta que nós estávamos procurando. Então, a pergunta dele foi, qual a indicação na balança? A indicação na balança é 960 newtons, Logo, a resposta a ser marcada aí é a letra D, onde diz 960 newtons. Então, é uma questão bem simples envolvendo a segunda lei de Newton e envolvendo o sistema de elevador. Subindo, então, é normal, menos o peso, se fosse o contrário, descendo, seria peso menos a normal. Então, são questões bem tranquilas. Até a próxima!